Estamos aí, trazendo essa área pra vocês olharem, porque um dia também eu precisei que alguém me trouxesse esse conhecimento. Infelizmente, é um conhecimento que não vai... Eu não sei, vai demorar ainda um tempo pra chegar na graduação, tá, gente? Porque não é interessante, não é interesse das... Que esse conhecimento seja amplamente aplicado, porque vai diminuir venda de... Se a gente parar de adoecer... Já pensou quanto dinheiro a menos no bolso do povo? Então não vai chegar tão rápido, mas a gente daqui desse lado faz o esforço pra que as pessoas recebam esse conhecimento e tenham a possibilidade de uma saúde plena. Tem muita gente acordando, mas a pessoa procura um profissional com essa visão e não encontra. E cadê o profissional que vai me ajudar? E cadê o profissional com essa visão e não encontra.